Bom, desde a última atualização do Free Fire a gente não conseguiu achar aí uma solução definitiva para o bug de 0 FPS, para o jogo crashando e quando você vai entrar a tela congela, enfim, né? Hoje eu vou trazer para vocês mais duas dicas que inclusive dois inscritos meus me passaram dizendo que resolveu na situação deles, resolveu o bug do 0 FPS, resolveu o congelamento de tela. Então é por esse motivo que eu vou trazer um vídeo para vocês hoje e vou explicar algumas coisas a mais também. Fica comigo até o final do vídeo e se você está procurando uma conta de Free Fire ou querendo vender uma conta, o contato de JV está na descrição do vídeo, beleza? Bora lá! Bom, rapaziada, a primeira dica que eu vou dar para vocês, quem me passou foi o Snake, né? Já tem dois dias que ele me mandou essa mensagem e eu acabei vendo hoje, tá? Então eu já ia fazer esse vídeo aqui, já ia mostrar uma outra dica, mas como eu vi que ele me mandou aqui, então pode ser que isso aqui também resolva, pode ser que ajude vocês aí que está nessa luta com o problema do crashamento, tá? Vamos lá! Aqui ele me mandou, opa Dex, meu emulador, 4.240.0.1075, parou de dar 0 FPS e crash. Depois que comecei a jogar na ilha do rolê antes de bugar o FPS, eu logo na ilha, eu logo na ilha e saio e vou direto para o treinamento. Um erro meio complicado aqui, mas, enfim, e não está dando mais 0 FPS para mim, o intuito é ajudar, né? Vamos lá! Aí eu mandei aqui, fala querido, desculpa demora, agora que consegui ver sua mensagem, enfim, vou testar. Bom, como eu ia fazer um vídeo já sobre isso, porque é o seguinte, aqui o Inox, ele também me mandou ontem uma mensagem sobre isso, ele mandou, salve Dex, estou com uma ideia de vídeo aqui para tu, muito da hora. Um emulador aqui que não está dando aquele bug chato de entrar na partida e dar 0 FPS ou crashar. Está bem otimizado, estou curtindo, até então está com uma sense muito grudante. E aí ele mandou o download do emulador, né? Aí ele falou, peguei de um ano no YouTube, eu entrei no vídeo aqui para a gente ver, né? O vídeo e tal, ó. Eu estou até aqui no vídeo, eu acho, ó. Até salvei aqui. Aqui, ó. O vídeo aqui do Babu, mano. Babu FF, quem puder, passa lá no canal dele, né? Até o Gurida comentou aqui, ó. Gostei muitas das dicas, obrigado. Sucesso, né? O gorilo do fluxo aqui. Bom, eu estava vendo já o vídeo dele aqui, é bem interessante as dicas que ele passa. Então eu vou até fazer um react meio rapidinho aqui com vocês. Não vou ver o vídeo todo, mas basicamente para a gente entender o que ele faz aqui, tá bom? Até colocou o nome ali do emulador, né? Destaque do ano. Todo mundo está vendo aqui que é o 4.300, né? Do MS5, a penúltima versão anterior a essa última agora que saiu 5.11, aliás. Perdão. 5.3.300, essa versão aqui. Então vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? Rapidão, vamos lá. Ignora o nome aqui, e essa fotinha aqui é que eu instalei um negócio aí que ficou zoado. Enfim. Ensinando aqui, vocês abrem o emulador de vocês normal. Agora eu vou estar ensinando para vocês como configurar o emulador em si. Vocês vão clicar aqui, ó. Gerenciador de multi-instância. Vai clicar uma instância nova. Vai criar uma instância aqui na instância nova. Seleciona aqui P64. P64. Próximo. E aqui vocês colocam de acordo com a configuração de vocês, rapaziada, ó. O meu tem 8, eu deixo 6. Aqui eu coloco personalizado. 40,96, que no caso seria 4GB. Aqui eu coloco a minha resolução. 1920 por 1080. Aqui, rapaziada, ó. Tem os dois jeitos. Eu prefiro, eu uso esse x86 e RM. Só que tem gente que prefere esse RM aqui. Vai de vocês, vocês testam aí, vê o que vocês acham melhor. Aqui, vocês colocam outra performance nessa daqui, ó. Modo desempenho. E criar, rapaziada. Aí criando, vai abrir o... Aí vocês... Vai estar fechado aqui assim, rapaziada. Vai estar fechado. Vocês vão clicar para iniciar, né. Vai estar aqui embaixo, vocês iniciam. Aqui em cima vai ter a passada. Acho que vai... É no P, alguma coisa assim. No Get. Aí só se vocês quiserem pode apagar. Até então, aqui é tipo assim. É o que eu já... Eu costumo usar ultimamente. Até fiz um vídeo para vocês ensinando nessa mesma configuração. Só que até... Acho que ele vai... Acredito eu que mais para frente ele vai mudar alguma coisa. Ou não também, né. Pode ser que acede a mesma porque para mim... Para mim é o que resolve, né, rapaziada. Aqui, ó. Sem o Free Fire e o Facebook. Vocês abrem a Play Store normal. Logo na conta de vocês. Aí o Free Fire é o próprio da Play Store, rapaziada. Não tem outro Free Fire não. É o próprio aqui. Só vir, baixar normal. Baixa o Facebook aí para quem gosta de ficar trocando de conta e tal. Enfim. Aí é só isso por aqui. Agora, rapaziada. A configuração do emulador é a seguinte. Vocês clicam aqui aí na engrenagem. O de vocês vai entrar assim. Vocês vão ativar essas duas opções. Aí vocês deixam 60 FPS aqui mesmo. É... Aqui. Aqui para quem quiser trocar de EPI é só trocar aqui e tal. Caraca, ele joga com... Ele joga com 280 dpi no emulador, mano. Aqui para quem quiser trocar de EPI é só trocar aqui e tal. É... Nesse aqui, rapaziada. Não se esquece. É decodificação de hardware. É... O meu fica melhor com esse daqui. E dispositivo aqui, rapaziada. Cadê? Telefone. Vocês vão colocar em... Um perfil personalizado e vão colocar assim, rapaziada. Xiaomi. Redmi Note 9. Isso aqui tudo eu vou deixar na descrição só para vocês copiar e colar. Aí vocês colocam um por um aqui e tal. Aí aqui. Demais. Não tem nada aqui. Só isso mesmo. E vocês têm que baixar o Free Fire, rapaziada. Baixa o Free Fire, né? Antes de configurar isso aqui no emulador. Aí agora eu vou estar ensinando vocês a bugua FPS, rapaziada. Vocês vão ver aqui, ó. Que tá 60. Tá ativado aqui e tal. Agora eu posso fechar meu emulador. Fecho tudo aqui. Vai abrir uma pasta qualquer. Aqui em exibir. Vocês vão clicar e ativar aqui, ó. Vou mostrar os itens ocultos, rapaziada. Aí vocês abrem aí onde vocês instalou o emulador de vocês. O meu foi aqui, ó. No SSD. Então eu vou abrir aqui. Program Data. MSI5. E vou abrir esse BlueStacks Conf aqui, ó. Com bloco de notas. Abrindo aqui. Você vai dar Ctrl F. E vai pesquisar 60. E dá localizar próximo. Até aparecer aqui, rapaziada. Max FPS 60. Vocês vão vir aqui. Apagar. Colocar 999. E aqui em arquivo. Vocês cliquem em arquivo e salva aqui. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Salvou 5 vezes, rapaziada. Só fechar. E abrir o emulador de vocês pra ver se foi, rapaziada. Abriu o meu aqui, certinho. Acho que aqui já dá pra ver, ó. 240. Mac FPS tá bugado. Só precisa de fazer isso aqui uma vez. Que é quando você instala o emulador. E tranquilo, rapaziada. O FPS já vai ficar bugado. Você pode fechar o emulador aqui, ó. Pode fechar, abrir. Porque quando você abrir o seu jogo, o FPS vai estar bugado do mesmo jeito. Sem preocupação. Colocar 90, fechar, depois abrir e colocar 240. Esse aqui já vai direto. E é isso, rapaziada. Ah, e antes que alguém pergunte. Pra colocar aqui, ó. Pra aparecer esse aqui na área de trabalho. Teu atalho. Só clica aqui, ó. Criar atalho na área de trabalho. Aí você clica aqui. Aí já vai aparecer aqui, rapaziada. Aí você pode abrir por esse aqui mesmo, tá ligado? E pra trocar o nome, é só clicar aqui, ó. Clica pra trocar o nome. Aí é só vocês trocar aqui. Que quando eu abrir o emulador de vocês, ó. Aqui em cima vai estar, ó. Tá ligado? Só isso mesmo. E agora, rapaziada. Depois de ter ensinado aí vocês o Google FPS. Ter configurado o seu emulador aí, tudo certinho. Vou estar ensinando vocês a como é que buga o F11 agora, rapaziada. Não tem segredo. É muito rápido. Só, vocês vão vir aqui no jogo de vocês. Abre o jogo aqui e deixa tudo certinho. Vai vir aqui, ó. Ativar o controle da tela. Colocar no máximo aqui, ó. Aí vai ser o seguinte. Minimiza o jogo de vocês. Vem aqui na área de trabalho. Aperta o botão direito. E abre esse aqui, ó. Configurações de exibição. Aí vai abrir essa tela aqui, rapaziada. Agora, não tem segredo. É só você vir no jogo de vocês. Dá F11. Deixa a tela 100% cheia no jogo. Aperta a alt-tab. Aí vocês vão vir pra cá, rapaziada. Nessa tela aqui. Estando aqui, é só clicar aqui, ó. Resolução da tela. Vocês vão trocar pra qualquer uma aqui, rapaziada. Qualquer uma. Vocês selecionam aqui qualquer uma. Aí vai aparecer pra reverter. Aí vocês reverte. Dá a alt-tab no jogo. Não precisa de ser rápido nem nada. Pode ficar na calma. E agora aqui, ó. Meu jogo tá sem as teclas na tela pra ir, ó. Vocês tão vendo aí. Já o F11 já tá bugado. Agora aqui é só jogar normal, rapaziada. Sem segredo. Só abrir aqui o treinamento. Jogar tudo certinho. Top, mano. Top. Bom, vou deixar o vídeo pra vocês também aí, tá? Não quis ver até o final porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas, mano, é isso. Agradecer o Babu também aí. O moleque, pô, fez um vídeo da hora. Configurando tudo. É difícil quem faz esse tipo de vídeo mostrando tudo, as configurações e tal. Cara, sucesso. Top demais, mano. É isso. Vou deixar o link dele aí. Vocês vão passar lá e segue, tá bom, rapaziada? E, mano, no máximo é isso, rapaziada, que eu vou trazer pra vocês hoje. Duas dicas. Testa. Eu não ia trazer esses vídeos assim, mas, mano. Eu sei que tem muita gente sofrendo com isso. Eu vejo nos vídeos, nos comentários. Dex, tipo assim, a cada dez comentários, pelo menos oito. É falando, Dex, ajuda no bug de zero FPS. Meu jogo tá crashando e não sei o quê. E como eu falei pra vocês, esse bug não aconteceu comigo. Então, é bem difícil eu conseguir resolver. Então, todas as dicas que eu pego, vou filtrando e trago algumas pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês até o final do vídeo, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau.